O problema de eu ser ignorado pelas empresas está no meu media kit? Não, o problema não está no seu media kit. O seu media kit faz parte do problema. Não se pergunte por que as empresas não me contratam, mas sim por que as empresas deveriam me contratar. Quando você não se pergunta por que as empresas deveriam te contratar, você não olha para o interno e você acaba se vendendo de uma forma padronizada, você acaba se vendendo como um commodity. E quando você se vende como um commodity, o seu media kit simplesmente está espelhando a sua venda. O seu media kit está sendo um catálogo para o jeito commodity como você está se vendendo. E esse é o grande problema. Se você se vende de uma forma padronizada, o seu site vai estar te vendendo de uma forma padronizada. O seu media kit vai estar te vendendo de uma forma padronizada. Você vai estar se comunicando de uma forma padronizada no seu e-mail marketing. Faz sentido? Então, primeiro, você precisa procurar no interno aqui o que te faz diferente. Por que as empresas deveriam te contratar? Só depois de você criar isso que eu chamo de posicionamento, e essa pergunta te ajuda a criar o seu posicionamento, só depois de criar o seu posicionamento, aí sim você vai ter um media kit forte. Aí sim você vai ter um site forte. Aí sim você vai deixar de ser um commodity. Você vai sair da síndrome do commodity. Entendeu? Então, como está aqui no slide, não seja um commodity. Então, como está aqui no slide.